Olá pessoal, tudo bem? Benefícios da folha de abacate Tenho certeza que você conhece as excelentes propriedades nutricionais do abacate, porém os benefícios que esta planta contém para o organismo não se limitam a seu fruto. A folha de abacate tem incríveis propriedades curativas para a saúde. Em alguns lugares é usada para dar sabor à comida. Hoje você irá conhecer um pouco sobre seus benefícios e como utilizá-la em prol da saúde. Folha de abacate para que serve? Vinda diretamente da árvore de abacate, pode ser empregada em muitas formas. No México, inclusive, é usada como alimento para preparar os tomales. Também pode ser usada como um condimento. Enquanto seu uso medicinal, a folha de abacate pode ajudar a tratar várias doenças. Uso como fertilizante? A folha de abacate seca e marrom é um bom adubo para fertilizar o solo de seu jardim. Uso culinário? Como já foi dito, a folha de abacate é usada como condimento em algumas regiões. Para isso, basta assá-las em um refratário até que fiquem bem tostadas. Feito isso, triture e reserve-as em um potinho com tampa. E seu condimento está pronto. As folhas também podem ser usadas inteiras em outras receitas. Como remédio caseiro? Seja como chá ou de outra maneira, a folha de abacate pode se tornar um excelente remédio caseiro para tratar inúmeros problemas de saúde, como cansaço e fadiga, e transtornos respiratórios, como resfriados, catarro, tosse e rouquidão. Quais são os benefícios da folha de abacate? Como já vimos anteriormente, a folha de abacate contém impressionantes propriedades medicinais, capazes de combater uma grande variedade de dores e doenças comuns no organismo. O alto nível em teor de antioxidantes e adestringentes que esta folha possui ajuda de maneira sumamente favorável a manter a pele saudável e jovem. Outro dos mais importantes benefícios da folha de abacate é que se ingerida como infusão atua de maneira maravilhosa na hora de combater certos problemas comuns, como a gripe, os resfriados, a artrite, os ataques digestivos, a intoxicação renal e hepática, a dor de dente, a dor de cabeça, a pressão arterial alta, os ciclos menstruais irregulares, a diarreia, os sintomas da menopausa, doenças inflamatórias, pele ressecada. Propriedades da folha de abacate A folha de abacate é individual, de forma alongada e redonda, grossa, com a base de ponta, uma cor avermelhada quando nova e verde à medida que passa o tempo. A folha de abacate fornece várias vitaminas e minerais necessários para o corpo, como também pode ajudar a acalmar o nervosismo, melhorar a insônia, a prisão de ventre, o mal-estar estomacal, as infecções urinárias e aliviar as úlceras. Para todas as mulheres que estão passando pela menopausa, chá de folha de abacate é capaz de melhorar os sintomas. Também para aquelas que sofrem de irregularidades menstruais, o uso desta planta ajuda a controlar seus ciclos. Melhora o aspecto da pele e do cabelo de forma natural, devido suas doses de vitamina B. A folha de abacate emagrece, já que fornece sensação de saciedade. A folha de abacate é muito usada para tratar a hipertensão. Para isso, só precisamos de um chá de três folhas de abacate em um copo de água quente, deixar esfriar e bebê-lo uma vez por dia. A folha de abacate possui um alto teor em vitamina C, que pode ajudar a combater os esfriados, as gripes e a bronquite. Além disso, suas propriedades antibacterianas nos mantêm longe dos estafilococos e os bacilos, entre outros. A folha de abacate para os rins deve ser usada na forma de um chá feito com sete folhas em meio copo de água quente. Deve ser bebido duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra pela noite. Então, se você possui pedra nos rins, ela pode ser de grande ajuda. Chá de folha de abacate O chá de folha de abacate é muito poderoso como anti-inflamatório natural e como diurético, já que ajuda a eliminar todas as toxinas alojadas no organismo, mediante uma limpeza rápida e profunda. Para obter melhor os efeitos desintoxicantes do chá de folha de abacate, é recomendável tomar um litro deste chá durante o dia e outro antes de ir dormir. Este tratamento pode ser realizado durante uma semana completa e os resultados serão efetivos. Você se sentirá mais leve e cheio de energia. A folha de abacate consumida em forma de chá combate certas infecções, como as produzidas pelas bactérias estafilococos, pseudomonas, proteus, exirichia e bacilos. Como fazer chá de folha de abacate Para preparar este nutritivo e medicinal chá, você irá precisar de somente 3 ingredientes. De 5 a 10 folhas de abacate, 1 litro de água e mel opcional. Modo de preparo Coloque a água para ferver e adicione as folhas. Assim que começar a ferver, deixe durante 5 minutos. Feito isso, apague o fogo e deixe repousando por mais 5 minutos. Coe e adicione uma colher de sopa de mel ou de açúcar, se for do seu agrado. Remédios caseiros com folha de abacate Antes de tudo, você deve estar ciente que o uso da folha de abacate para fins curativos só se sustenta no uso popular, já que não existe estudos científicos que avaliem e certifiquem sua efetividade medicinal. Para parasitas intestinais Prepare um chá com folhas de abacate, colocando algumas em uma xícara de água fervente. Deixe mornar e tome este chá ao menos 3 vezes ao dia. Para dores menstruais, coloque 6 folhas de abacate para ferver em 1 litro de água. Deixe esfriar e tome ao longo do dia. Para curar lesões da boca e gengivas, esmague as folhas de abacate até triturá-las completamente e aplique sobre a lesão que tem em sua mucosa bucal. Para varizes, pique muito bem 10 folhas de abacate e 2 barrinhas de cânfora. Coloque em um frasco de vidro com álcool. Deixe durante 5 dias em um lugar escuro e aplique essa preparação sobre as varizes, enquanto faz massagens. Apesar de ter muitos benefícios e propriedades para a saúde, a folha de abacate não deve ser usada como medicamento. Caso sofra com algum problema de saúde, consulte seu médico antes de começar a utilizar essa planta. Se sentir qualquer tipo de efeito colateral após usar a folha de abacate, interrompa imediatamente seu uso e procure ajuda médica. Então pessoal, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar, compartilhe com seus amigos e quem não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.